Pouco antes da sessão plenária de segunda-feira, 2 de outubro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, explicou como vai ser a tramitação do orçamento do Estado para o ano de 2018 aqui na Casa. Nós temos regimentalmente prazos até o encerramento do período legislativo que vai até dia 15 de dezembro. Mas, como nos anos anteriores, sempre votamos antes. Eu espero que também venhamos a adiantar o processo de votação. O orçamento chegou na sexta-feira, será lido hoje e de imediato irá para a comissão de orçamento e abre-se prazos na sequência para apresentação de emendas e depois tramita nas comissões e irá a pauta, eu imagino que no início de dezembro. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, também falou sobre a chegada de novas mensagens do governo do Estado na Assembleia Legislativa. Nós temos inúmeras mensagens do governo que chegaram a casa ainda hoje, na sexta-feira recebemos a peça orçamentária. Teremos uma outra mensagem que será lida hoje que trata da questão do gás aqui no Paraná. E, nesta semana, nós vamos, enfim, definitivamente votar a questão que pontua a renegociação das dívidas do Estado para com a União. Eu acho que esse é o principal projeto a tramitar na casa. Mais informações no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais. Mais informações no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais.